Né? Ô Suzana, agora você já tomou água, já hidratou e fica um alerta pra você, nosso amigo, telespectador, telespectador, tem que tomar muita água. Você tá onde? Você tá na Fonso Pena, Suzana? Parece que tem obra chegando aí, obra bacana. Conta pra gente. Pois é, exatamente. Eu tô aqui na Praça da Bandeira, vou pedir o Mertão pra mostrar pra vocês, porque a previsão é de que a obra comece por aqui, né? Será feita durante toda a extensão, né? A meta é revitalizar toda a extensão da Avenida Afonso Pena, que são quase 5 km de avenida, uma das principais vias aqui da cidade, a gente sabe, né? E a conclusão dessas intervenções é até prevista para o segundo semestre de 2024. Os trabalhos acontecerão, Renata, em etapas, começando aqui na região da Praça da Bandeira e descendo para o sentido da Praça 7. O projeto prevê implantação de faixas para o transporte coletivo e ciclovia, entre outras requalificações. Os serviços serão executados na Fonso Pena, entre Curitiba e Bandeirantes, Getúlio Vargas, entre Gonçalves Dias e Afonso Pena, Curitiba, entre Afonso Pena e Santos Dumont, Cláudio Manuel, entre Piauí e Piauí, entre Getúlio Vargas e Cláudio Manuel. E não será necessária qualquer ação de desapropriação de terreno. Lembrando que as frentes de trabalho dos trechos serão sempre abertas nas segundas-feiras e concluídas até a sexta-feira. Isso tudo para não atrapalhar a movimentação na Feira Hippie, né? No domingo, que a gente sabe que atrai turistas aí de todos os lugares do Brasil. Então, por isso, vai abrir as segundas e vai encerrar as sextas-feiras para não atrapalhar essa movimentação, não atrapalhar o comércio ali na Feira Hippie, né, Renato? Renato, posso mandar um abraço? Pode, até dois. É porque estou recebendo aqui no meu zap, eu tive em Arcos esse final de semana, o pessoal está aqui mandando mensagem no zap, mandando um beijo para você. Então, a gente tem uma audiência qualificada lá, eu quero mandar um abraço para o Lúcio, da Mobilar Arcos, para os filhos dele, para o Tiago, para a Fernanda. Todas as TVs da loja lá estão ligadinhas aqui na TV Alterosa. Então, um beijo para vocês, gente. Continue ligadinho na TV Alterosa. É, um forte 73, beijão, viu, Suzana? Bom trabalho aí. E toma água mineral, pelo amor de Deus. É, gente, agora, em relação às obras da Afonso Pena, né, vamos ter paciência, né, vamos dar um voto de confiança, né?